Há mais de 20 anos somos uma igreja apaixonada por vidas e é um amor tão grande que chega a ser ousado na sua obstinação. Aqui cada casa é uma igreja, cada cristão é um ministro do evangelho. Queremos ganhar, consolidar, treinar e enviar servos para impactar o mundo. Nossa visão é plantar os princípios do reino de Deus em toda a terra. Nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que fizerem. Nas mais de 1.500 células, vivemos o cuidado onde pessoas têm as vidas radicalmente transformadas. Praticamos o discipulado um a um. Nosso pastor sênior, José Balandro Júnior, tem se dedicado ativamente ao cuidado de quase 19 mil pessoas, em 22 igrejas e 10 pontes. Três atributos nos definem fé, obediência e integridade. Nossos pastores de rede são movidos por uma vontade única de mudar vidas e revolucionar histórias. Cada um deles tem uma missão determinada por Deus e todos são voltados para cuidar e amar pessoas. Presenciamos milagres todos os dias como consequência natural da palavra de Deus, seja nos cultos ou através dos 37 ministérios. Nossa adoração é conduzida pelo Ministério Atitude e pelo Be One Music. A nossa fé vence as barreiras do templo, invadindo as ruas e evangelizando na festa da carne através do impacto de carnaval. O Instituto Assistencial Atitude transforma a nossa sociedade, promovendo ações de alto impacto, com a abertura da creche Novos Sonhos e da comunidade terapêutica. Desenvolvemos uma plataforma de educação e capacitação de vocacionados, chamada de Uniatitude, elevando obreiros à excelência no exercício dos seus chamados. A Missão Atitude é a nossa agência missionária de plantação de gregas, responsável por espalhar no Brasil e pelo mundo os princípios do reino de Deus. Na Rede Supere, pastores do Brasil e do mundo integram um programa de mentoria, cuidado e capacitação em liderança. A Bem Mais TV é a nossa TV educativa cristã, que evangeliza através das ondas de programação e invade cerca de nove milhões de lares. Nas nossas conferências, cursos, encontros, retiros e transmissões, alcançamos gente do Brasil e do mundo, que recebe o melhor do louvor e da palavra bíblica que edifica as nossas vidas e corações. Com as nossas iniciativas, somos a resposta de Deus para aqueles que não têm mais esperança e o alívio para aqueles que sofrem. Sonhamos em ver o nosso país transformado. Acreditamos que nossa atitude muda o mundo. Igreja Batista Atitude, um lugar de fé, amor e milagres.